O que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A A NUквada A CIDADE NO BRASIL – BASILIAN – VARIO – SCARARIO A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL – BASILIAN – BASILIAN – BASILIAN – JÊNX GÁLEㄱ – dia – ME original Aquele líder ali é o rei Big Dot, né? Enviar seu repasso pra lá. Aí, João Vitor, vem completar. João Vitor, concessão da Pirinha Bahia. 6-0, resta 1. Salve, senhoras e senhores. Aí, o João Vitor, vem agora! 1-0, resta 1-0, resta 1-0, resta 1-0! O João Vitor, agora a peça de confeta, soltado no pera do João Vitor, O João Vitor, venha! . . . . . . . . Corrissão, senhora de skating? Força as unidades. A gente teve que conseguir. A gente teve que conseguir. Pra frente, na hora da saída, na hora da saída, na hora da saída. Praça, pra frente, pra frente, pra frente. Pra frente, pra frente, pra frente! Curiçando o situation de infelizmente e acompanhado. Tem algum tipo de recurso? Não, não é que faça o meu exato. Cinquenta Três e oito, para trás de oito abastos, cinquenta e um Danilo Dajivain de Lumeto, deputado Dorotinho Quimarães de Paraíba Cinquenta e oito Eba é sobre sete, Ligo Ex, o Parque Palmeiras Soriano Cajueira na Rua Duzentos e quarenta e oito Alec Xavier Duzentos e quarenta e cinco Alec Xavier, Ligo Ex, Arno Fonseca, Sorumino e Espanhol Ele vem se posicionando na hora do VF da Pino E a projeita agora vambora O senhor não faz isso e é pra você mas tiraremos o senhor da Galino Renato Bora, bora, bora Bora, bora Posicionar aqui, posicionar aqui, posicionar aqui, posicionar aqui Mas o Renato do desespero volta agora vem ele aí junto com uma rama Pode me fazer com você, pra você dar um pouco pra você Fala o nome dos carvalhos, boy Fala o nome dos carvalhos, bora Bora Olha Olha! Pô, só dar uma passada aqui pro pessoal de casa, ok? Bruno Silva está na pista, mostrando aí a politica E o grãozão está classificado aí, o futebol dele Vamos descarro aí Aí o trono que volta agora, vem ele aí Vem contra o Bruno Silva, vem contra o Bruno Silva Vem contra o Bruno Silva Vem contra o Bruno Silva Vem para ele Dois das domicílios que vem te apresentar, prepara pra voltar, vem de ouvir o Bruno É o presente do Bruno Silva Corrêa o ciclo branco Quatro duplas fizeram, a dupla perdeu Lembrando quem briga aí, segura pela vice-liderança do campeonato postal Se ganhar sozinho o Messi Apolo Ou o Apolo Dias, brigando pela vice-liderança O que é o senhor? Ele sai do que faz? Ele tá no que vai Ele tá no que vai Ele passa a volta do Bruno Silva Vai, vai, vai. Virou pra trás Aí, João, João, trabalha, vem dos irmãos Veja, vem, tá no que vai fazer Vem com você Vem com controna aí Vem Deixa o bom mais, tá no que vai Bota a porta que não deixa tudo na sua peça Amém! Fora! 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 Oxi! Esse cabra tá com problema com o nó Ok Vamos ver a TV parquejada Estamos já na mesa aqui no parquejado Na mesa chegada pra final É o final da escuta final A Juventus aí Vem pra TV 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 Valeu! Valeu! O plástico é diferente É diferente É diferente Porque tava doente Como a gente estivesse pronto Partiu Bora! Viamos pra TV Penagar e va Que passe! Penaça do treco Penaçado Penaça do treco Penaça do treco Penaça do treco sendaça doisel Para ajudar Não está rusticulado O Rio Parais! Bamba sobre este vem para Tarcela Pereira Apolo diz que nasce apolo é voi A gente fica aí, chega e alcança a vincelhança do campeonato postal de reserva Tá bom, ó, viu? Alô, pegou o sorriso Não pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu vídeo, não meu Tá claro que sua decisão de me deixar Ah, ah, ah Para quem não conhece, esse é o Zé Lezinho, da TV Vaquejada. Ele já notou o Pile Freire! Aleluia, esse resultado aí, você acabou de julgamento? Dois? 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 Deu? E o dia de vitória, são as vitórias representando horas de carroceria, sentindo o time para quem viu Jô Pessoa Paraíba. Ele está sumindo em sete de Goiás, representando o parque Pau Peninsoniado, Cajunheiro, Ruas, Rejo na TV, três duplas, volta agora. E ele, o rei, 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 o rei. E o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. Vamos botar tudo, já vai ver o rei. Olha o rei. Vem, Bruno, para completar a dor. Eita doido! Vem, vamos absorbs agora a fazer vai segurar a dor. Vem, Putz, tiveram 1, B2, 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 B3, B2, 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 B3, B3. O campeonato fica acirrado e o Renato ganhado, só para vocês que estão em casa, se ele ganhar o primeiro lugar ele vai para 255 pontos, já assume aí de forma exonada a vice-liderança do Portal Baquejada e fica a 40 pontos do líder Henrique Norte, tem muito campeonato, tem muita adrenalina e tem ó, muita água para passar por baixo da vó aqui, vamos lá Marcelo Tereza, esse é o Portal Baquejada, o Brasil está parado, conectado aí, todo mundo na torcida pelo Portal aí, está aí aberto viu, está bonito, Yapa Frพ disparando, Marcelo Tereza que vem se apresentar e a praima, e a praima aqui chegou na corrada, e que eu vi na cara, e foi que pararam com você aí, mas você fez que o Paul Fisher vai para cá chegaste para cá e foi faz заметar o o grupo, este resultado aí, duas 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 que elas apresentaram tem algum bom... Bom dia a todos, graças a Deus por estar aqui, toda a torcida que agradecerá por mim, aqui na Câmara da 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 Câmara. A Câmara da 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 Câm A violagem é muito inimiga que a gente tem, hoje em dia está sendo melhor para a gente. E para organizar o fato portal, pelo campeonato, a gente escuta durante o campeonato, que é a chave, só o que fez. Agora a igreja, pela estrutura feita, foi, tanto a gente acreditava, mas quem veio aqui viu a arena que ele fez, e foi estabelecido na só pressa, mesmo que tem mais riscos. Agradecer a Samaria Raçosa, que é a Raçosa que está raro, que está abonendo, que é o nosso ideal de seriã. Obrigado por apresentar ele. E, sem palavras, agradecer esse prêmio. Quando começaram a disputar, Renan disse que ia reivindicar, quando ficou assim. e todos que está todos, hein? E Raçosa também, transgúrido, o Rio, o Rio, que está no caminhão, o Papinho, o Rio e o Rio. Todos que nos apoiaram, todos nos apoiaram. Oi, os que estão nos apoiaram? É, o mestre, foi o segundo lugar, passou do Pokémon, para a Renan, para me desculpar no Rio. Renan, o cara é o Guia, campeão nacional, e cochila, é o campeão de saco de banho. Se cochila, ele passa e... Vem do que, no chão. Vem da minha vida. E o que vai passar hoje? Vem da minha vida. Vem da minha vida.